Obrigado. 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 Bora lá então, gente. Vamos começar assim. Vem. Vá. Eu tô rindo, mas é desespero. Tô mais perdido que cego. Ei, tiroteio rodando a cidade. Comendo de voltar pra cá. Só olha o que faz. No passageiro uma esgarrada. E a saudade. Eu tô enrolando na rua. Bebendo uma por uma. Madrugada com o vento fechado. Sorando com tudo que toca no vaso. Parei no sinaleiro. Pra esperar um sinal vermelho. Três batidas no meu filho. Quando vieram um bandido. Falou, perdeu. Eu disse, eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Três batidas no meu vidro. Quando vieram um bandido. Falou, perdeu. Eu disse, eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Só levo um carro e deixa as bebidas. Rodrigo Nunes é o vivo pra vocês. Eu tô enrolando na rua. Bebendo uma por uma. Madrugada com o vento fechado. Sorando com tudo que toca no rádio. Parei no sinaleiro. Pra esperar um sinal vermelho. Três batidas no meu vidro. Quando vieram um bandido. Falou, perdeu. Eu disse, eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Três batidas no meu vidro. Quando vieram um bandido. Falou, perdeu. Eu disse, eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Só levo o carro e deixas. Deixas bebidas. Deixas bebidas. Alô, gente. Bom demais. A gente tá fazendo essa live solidária. Vamos ajudar bastante. Muitas famílias. Né, professor Marquinho? É isso aí, maestrão. Simbara sim, porque a live não pode parar. Com Rodrigo Nunes. Vem! Assim, ó. Tão cheia de incertezas. Você duvidou. Saio perdida na vida. Ficando por ficar. E não contava que a saudade ia te encontrar. E agora tá aqui. É que o frio na barriga. É que o frio na barriga. Saudade esquentou. Saudade esquentou. O amor que tinha de chance a zerou. Não sobrou nada. Você é minha ferida curada. Vai! 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 Não passa. Mais pro Marquinha! Mais! Mais te queixei você em me acostumei. Pensei que quando eu te encontrar, ia tremer, mas eu nem balancei. É que o frio na barriga, saudade esquentou O amor que tinha de chance zerou, não sobrou nada Você é minha ferida curada É que o frio na barriga, saudade esquentou O amor que tinha de chance zerou, não sobrou nada Você é minha ferida É que o frio na barriga, saudade esquentou O amor que tinha de chance zerou, não sobrou nada Você é minha ferida É que o frio na barriga, saudade esquentou O amor que tinha de chance zerou, não sobrou nada Você é minha ferida curada Vem o culpador, que essa dor aí logo passa Eita nóis! Quero chamar a Glaucia pra apresentar aqui Alô Glaucia, chega pra apresentar aqui com a gente Boa noite, boa noite a todos Agradecer ao pessoal que está assistindo essa live do Rodrigo Nunes Daqui a pouquinho a Elane também E vamos agradecer alguns patrocinadores Que estão colaborando, porque esse momento está difícil pra todo mundo E infelizmente foi preciso de um vírus pra mostrar que todo mundo é igual a todo mundo E que um precisa dar as mãos pros outros Pra que possamos passar esse momento tão difícil E vamos agradecer a Sapataria Santa Terezinha, da Keine O Plínio do Total Seguros A Ortovisão do Dr. Ronaldo e Dr. Amanda Pimenta A Cris lá da Farmais Jair Fernandes Jair Capi? Isso Henrique Cesar Vereador Moretti Dr. Lincoln Pinhe Dr. Walter A Fran Kogo, Semi Joias Tiago da Matexu A Delegada Doutora Cíntia Tonzinho da Ancar Escritório de Contabilidade Paranaíba do Márcio Fábio Morcego Daqui a pouco vai mais? Beleza Música? Assim que eu gosto Vé, Rodriguinho Alguém me diz que você falou E acha graça e tem pena de mim E não me ama que o nosso caso já chegou ao fim Se o telefone não atende mais Se pra você agora tanto faz Se é verdade que você me quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite Diz que sou sozinha Quem é que nos meus braços Fala que é só minha E chora de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume Que eu sou seu homem Porque o tempo todo fala no meu nome Confessa que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Você é que está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija A boca que me apedreja Se deita em minha cama Depois me difama Diz que não me quer Mas vem me atrás de mim Já cansei de avisar Pro meu coração Pra ele tomar cuidado Com essa paixão Amor quando é demais É um campo minado Se explodir não há Deus Coração sai machucado E o que? Amor é bonito É gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Viver sem amor Não consigo Chegui ao perigo Posso me machucar E vai com calma Coração Te cuida com essa paixão O amor é lindo E goçoso Mas é perigoso Te cuida coração O amor é lindo E goçoso Mas é perigoso Te cuida com essa paixão E o que? Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Alô, Dene Produções Vem! E assim, ó Eu vou pagar promessas de joelhos Só pra esquecer você Eu vou passar uns dias lá na lua Eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração Bater o pé Pra não morrer de paixão Não quero Mas esse amor Que me faz tão mal Chega de sofrer Adeus Ponto final Não vou mais chorar Como chorei E nem me lembrar Que um dia te amei E vai, 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 tristeza Adeus Solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Não vou mais chorar Como chorei E nem me lembrar Que um dia te amei E vai, vai, tristeza Adeus Solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Mais uma aqui Eu vou pagar promessas de joelhos E o quê? Só pra esquecer você Eu vou passar uns dias lá na lua Eu não quero mais te ver Eu vou falar pro meu coração Bater o pé Pra não morrer de paixão Não quero Mas esse amor Que me faz tão mal Chega de sofrer Adeus Ponto final Não vou mais chorar Como chorei E nem me lembrar Que um dia te amei E vai, vai, tristeza Adeus Solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei E vai, vai, tristeza Adeus Solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Pro seu coração Eita Gente, quem tá no YouTube assistindo Vamos se inscrever no meu canal aí E dá o clique no sininho Pra curtir, beleza? Curte aí no YouTube No Instagram Um beijo pra todo mundo E vamos seguindo a nossa live Que a gente vai ajudar muita gente Fora de música Daqui a pouco a Glaucia vem falar mais um pouco pra vocês Eu quero escutar sim Vem Eita Alô Lauro do Oriental Chapadão do Sul Tá passando ao vivo lá Alô Sorange de Carles Chapadão do Sul também Tamo junto Vocês moram no meu coração E o tempo todo a chave tava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejá-la do meu coração E vai morar no beco da decepção E o quê? E você foi A minha filha A minha filha A minha filha E que linda E você foi A minha filha A minha filha Segura que leitinho Lobby Stories Vem Cerveja é império Vem Vem Você morava no meu coração E o tempo todo a chave tava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier E fazer o que der e vier Vem Você foi despejada do meu coração Ao vivo é mais gostoso Vem E vai morar no beco da decepção Joga o braço e vem Vem E você foi E você foi Da minha filha A pior E que linda E você foi E você foi Da minha filha A pior E que linda Você foi desbejada do meu coração Do meu coração, foi do meu coração E vai morar no peco da decepção Vamos lá, YouTube aí, junto! E você foi na minha vida A pior inquilina Você foi, você foi na minha vida A pior inquilina A pior inquilina A pior inquilina Rapaz, essa é top, hein? Vamos abrir uma pra experimentar um pouquinho Porque tá boa demais a conta, quer ver? Que avisando a todos Que deu uma atrasadinha na live Porque tava com problema de internet Mas tamo junto Gente, bebe daí! Eu vou bebendo daqui Vamos embora, vamos blindar agora Vai, um, dois, três e... Saúde! Eita, trembão, hein? Eita, trembão, hein? Vamos lá pra qualquer lugar Eita, trembão, hein? Eita, trembão, hein? Eita, trembão, hein? Eita, trembão, hein? Tens aí de casa Vem! Mas gosta de boteco Cerveja de garrafa E no carinho Pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteco Cerveja de garrafa E no carinho Pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim Com você do lado Doce, cê tem rejeito, doce, o seu olhar é doce, é doce. Maestro Marquinho da vocês! Ai, papai! Segura, Luiz! Como tá legal aqui, você é seu pelo motivo, por querer ser feliz, me dá um gole nessa sua paz, né? Mas eu te pedo, cada roupa tá bonita demais, é doce, cê tem rejeito, doce, o seu olhar é doce, é doce. Mas gosta de boteco, cê tem já de garrafa, e nunca ligou, pra toda a fumaça que eu faço, e toda vez que eu relaxo, eu imagino o mundo belo, eu sinto com você do lado. Gostou de boteco, cê tem já de garrafa, e nunca ligou, pra toda a fumaça que eu faço, e toda vez que eu relaxo, eu imagino o mundo belo, eu sinto com você do lado, doce. Gostou de boteco, cê tem rejeito, doce, o seu olhar é doce, é doce. Simbora simbora! Uh! Pra quem cuide aquele pagodinho gostoso! Tem atimanias, toda vingosa, menina bonita, sabe que é gostosa, com esse seu jeitinho faz o que quer de mim, domina o meu coração, eu fico sem saber o que fazer, quero te beijar, você não quer. Não quer, não quer, então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você. E o que? Vai papai! Vai no chavinha, vai! Cheia, cheia, cheia de manias, toda vingosa, menina bonita, sabe que é gostosa, com esse seu jeitinho faz o que quer de mim, domina o meu coração, Eu fico sem saber o que fazer, quero te beijar, você não quer, não quer. Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você. Quem sabe canta junto, vem! Lindo demais! Cerveja império! Cheia, cheia de mania, cheia de mania. Lindo demais! Ô Rodriguinho, eu vim aqui, você viu a postura que eu cheguei? Na postura, Marquinho, achei a galera seca aqui. Ô esse povo da Impéria, gostei, gostei, ponto firme, hein? Nossa, bom demais, mioco de Araxado, ó, já deu uma moiadinha nas palavras, delícia. Gente, vamos agradecer o pessoal do Cuxixas Beer, Coronel Santana, Professora Verinha, quero agradecer também a Johnny, lá da Modacá, inclusive ela patrocinou a Elaine, né? Da Dona Onça, perdão Johnny, ex-Modacá, patrocinou a Elaine, daqui a pouquinho ela vai mostrar pra vocês a blusa linda que ela tá usando, que é da Johnny, da Dona Onça, corrigindo. É, Manel Vídeo, doutor Tales Mendes, professora Verinha, Celso e Silmara, Irã Sicredi, Tatinha, Rissele e Laís, Douglas Robalinho, Fredson Freitas, doutor Walter Gama, Barzinho Oriental Chapadão do Sul, nossa, verdade? Gente, que fineza, Solange de Carlibeer, nossa, que fineza, gente, eu não tô com a falar isso não, Marinho de Escritório Regional, Engenheiro Edson Gama, A3 Super, Tássio, doutor Cimei, Lucas dos Anjos, gente, doutor Francis Neife, doutor Francis, um abraço pra vocês. Quem? As meninas, Maira, a Maira, minha amiga, a Rebeca, Rebeca, doutora Maira, Rebeca Popular Anitta, ela vai me matar, Jéssica, quem mais, gente? Flávio Cury, vamos agradecer o Flávio Cury lá do Gás, né? E vamos de música, Rodriguinho? Então bora, bora que eu vou ali dar uma moeadinha nas palavras. Beleza, vamos assim então. Cadê o pó aqui, ó? Gente, álcool em gel, viu gente? Tem que usar a máscara também, tá? Então a gente tá se precavendo aqui, tá todo mundo aqui, mas a gente tá se precavendo, tá? Tem álcool em gel aqui, todo mundo tá de máscara também, nós chegamos de máscara. Agora não dá pra cantar de máscara, né? E nem pra tocar aqui, então a gente tá todo mundo precavendo. Bora sim, Marquinho! E isso, mandar um abrigo pro... Mandar um abraço pro nosso amigo Rodolfo, da Lobo Stories, do Lobo. Ô, Lobão, tamo junto. Aqui, ó. Lobo Stories, ah, tem uma Lobo Stories no Tabuado. Um abraço pro pessoal do Tabuado, que tá assistindo aí também. Bora, gente, tamo junto. Marquinho, impressão de roupa fina, Lobo Stories. Ó, eu vou fazer só um negocinho pra vocês verem que tem umas camisas da hora aqui. Pera aí, deixa eu ir daqui. Ó, quer ver? Ó, tá vendo ali aquelas roupas ali, ó? Ali. Tudo camisa top, top baratíssima. Aí tá vendo aquele baterista ali, ó? Aquele baterista é o vendedor da loja. É o Vini House Lobo Stories, né, Vini? Pode chegar e comprar aqui, viu, gente? E agora, bora de música! Simbora sim, vai! Tô precisando de alguém pra dar uma sacudida na minha vida Eu tô querendo uma pessoa pra dar sentido nas músicas sofridas E o quê? Não é que também eu treinta morto Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar sufoco A vida é diferente de viver Eu quero crise de ciúmes Daquelas que até o perfume é regular A minha mente desarrume Amor que deixa a pena, abame o coração Eu quero crise de ciúmes Amor que deixa a pena, abame o coração Amor que deixa a pena, abame o coração Amor que deixa a pena, abame o coração E o quê? Amor que deixa a pena, abame o coração E não é que também eu treinta morto Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar sufoco Tô com vontade de passar sufoco A vida é diferente de viver Eu quero crise de ciúmes Daquelas que até o perfume é regular A minha mente desarrume Amor que deixa a pena, abame o coração Eu quero crise de ciúmes Naquelas que até o perfume é regular A minha mente desarrume Amor que deixa a pena, abame o coração Amor que deixa a pena, abame o coração Amor que deixa a pena, abame o coração Amor como um que tá chato Eu quero mandar um abraço pros meus amigos e irmãozinhos Hugo e Eduardo Uma dupla fenomenal de Chapadão do Sul Tamo junto, Zeca Daqui a pouco eu vou fazer aquela lá Do Chico Rei Paraná Né Marquinhos? Zeca pediu uma do Chico E aí Paraná, rapaz Quer fazer, Marquinhos? Então essa vai pros meus irmãozinhos Hugo e Eduardo De Chapadão do Sul Eu tive a oportunidade de deixar eles cantarem Primeira vez juntos E deu certo os dois, rapaz Você acredita? Agora lançaram carreira Tá fazendo sucesso aí Parabéns, meus irmãos Zeca, é assim, ó Ei Estou sozinho Livre outra vez O amor se diz Não dou um milho em nada Você E eu Tudo aconteceu Não foi nada Mas De um degrau na escada Pensamentos Absurdos Caí O meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu haja alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais jeito Pensamentos Absurdos Caí O meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe eu haja alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Me queira bem Segura Márcio Alexandre, meu compadre Tamo junto Rosana Camargo de Chapadão do Sul Te amo, comadre Beijo Todo sábado é assim Eu me lembro de nós todos É o dia mais difícil Sem você Outra vez os amigos Chamam pra um lugar Outra vez eu não sei direito O que vou falar Quero explodir por dentro Encontrar uma paixão Qualquer coisa que arranque a solidão O motivo pra não Ficar outra noite assim Tirei saber se você vai Volta pra mim Rosana, chegou um pouco pra dançar aí, meninas Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei pra ser Mas ninguém faz como você Andei no chão E ir pra cama sem emoção E o vazio que vem de pós Só nos faz lembrar de vocês Quero explodir por dentro Encontrar uma paixão Qualquer coisa que arranque a solidão O motivo pra não Ficar outra noite assim Sem saber se você vai Volta pra mim Já não consegui bem Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei pra ser Mas ninguém faz como você Quero explodir por dentro Quero explodir por dentro E ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem de pós Só nos faz lembrar de nós dois Gente, eu quero avisar pra vocês que quem quiser fazer a doação A gente tá arrecadando qualquer continha de dinheiro E cestas básicas Pra doar pras famílias carentes O número tá aí no Youtube, tá na telinha aí Tá o meu número e o número do Marquinho, né Marquinho? Quem quiser doar, entra em contato com a gente Manda qualquer continha, vai ajudar muita gente Nessa situação que tá difícil, cara Tá difícil Nós músicos, nós somos os primeiros a parar E os últimos a voltar a trabalhar, né Marquinho? A voltar a trabalhar E tem muita pessoa, muita família que tá nesse estado, viu? Sério mesmo A gente tem um pouquinho, né? Se a gente puder ajudar Ajude de coração, tá? Ajude de coração Não tenha vergonha, entra em contato comigo, entra em contato com o Marquinho Mande a sua doação E ajude uma família a ser feliz Né? Bora Marquinho E eu quero agradecer o Denner que tá comandando ali Denner Produções Tá lá Além de músico, um excepcional músico Muito obrigado, Laninhas Lona Sans Agradecendo o pessoal da Império que tá patrocinando Alô Gaga, alô Aroca Um abraço pra você, Kleber Faria Fabão Segura, Fabão Gente Quero agradecer a Lobo Stories Tá aqui, ó Lobo Stories do nosso amigo Cleitinho E do nosso amigo Lobo Né? É isso aí, né Vinicinho? Agradecendo o Vinicinho na batera Vamos tomar um golinho pra dar uma aquecida na voz, né? O dele Simbora sim, então Simbora sim, então Simbora sim Simbora sim, nessa música top Pera aí, só quero dar um recadinho Ô Vinicinho Só um minutinho Simbora sim, bora, 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 bora Eu chorei demais Eu corri atrás Seu casimorri por ti hoje Eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasceu Lembra que depois da tempestade o som veio O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém É, é A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batir Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batir Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Ai, ai, ai Episódio Eu chorei demais Eu corri atrás Seu casimorri por ti hoje Eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasciou Lembra que depois da tempestade o sol vem E te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém É, é, é A cada boca que a minha boca põe a linha Ô boba tira Cê vai descendo a posição No banque de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a linha A cada roupa que a minha mão vou batir Cê vai descendo a posição No banque de amores da minha vida Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ê, ai Lindo demais E amizade a todos que quem não doa ainda pode doar O número tá aí No YouTube Simbora sim Quero mandar um abraço pra todos os meus amigos Porque se eu for falar o nome de todos aqui Nossa, vai ficar a noite inteira Então pra todo mundo aí em geral Entendeu? Alô, Vitinho Um abraço pra você, meu querido Simbora sim, Marquinho Vamos fazer um estilo diferente Rodrigo Nunes faz de tudo A gente faz modão A gente faz MPB Nós fazemos pop rock E essa Ah, o professor Marcio Alô, professor Marcio Do Paraíso das Águas Essa vai pra você Escuta só Simbora sim, vem Amor da minha vida Aqui até a eternidade Nosso destino será o traçado Na maternidade Alana, amor Você Se tu é a odd desempreada Te trago mil lanças roupadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas bancadas Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor libertado Eu nunca mais vou respirar Se você não me anotar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar E por você eu largo tudo E vou matar Até as coisas mais planais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor libertado Eu nunca mais vou respirar Se você não me anotar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar Tô me engano E por você eu largo tudo Carreira, dinheiro, canudo Até as coisas mais planais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor libertado Exagerado Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor libertado Exagerado 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 Quero mandar um abraço Pro meu amigo Renatinho Lá do cassino Alô Baianin Tamo junto Renatinho e Baianin São parceiros meu Quero mandar um abraço pra vocês Gláucia Bora falar um pouco Beleza? Aqui tem um álcool Um álcool em gel Um paninho pra você limpar O microfone Beleza? Vamos limpando Tá seguradinho aí Vou fazer tudo certinho Rodriguinho Vamos lá de patrocínio Divina Beleza Semi-joias de qualidade Com garantia Da Jusceni E Giúlia Machado Doutora Raquel Cruz E a da Alberto Escarim E a rodoviária Do Macaúba João Alexandre Fernanda E a Linda Mais uma vez Vamos agradecer A sapataria Santa Terezinha Da Kene Por estar colaborando O Plínio Da Total Seguros A Ordovision Do doutor Ronaldo E doutora Amanda Pimenta A Cris Lada Farmaz Jair Fernandes Jair do Cap Henrique Cesar O vereador Moretti Doutor Lincoln Pinhé Doutor Walter A Francogo Semi-joias O Thiago Da Matexu A delegada Doutora Cíntia O Tonzinho Da Ancar Escritório de Contabilidade Paranaíba Do Márcio Fábio Morcego Coxi Xabir Doutor Paulo Castellani A clínica Doutor Paulo Castellani Muito bem Doutor Tales Mendes Doutor Tales Dudu Produções Ó, Cinti Monique Também estava vendo a live Ó, Cinti Monique Estava vendo a live Abraço para as meninas Vamos de música? Opa Quem escuta assim, ó Vira essa loucura De dizer que não te quero Ou negando as aparências Disfacendo as evidências Pois é que ele me fingir Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso dos seus beijos Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Vem! Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você quer viver O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Percebi o convite do seu casamento Com pedra estourada Com pedra estourada Eu ia dizer que estava apaixonado Vai encontrar A gente sabe que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei Por te querer Por te amar E vai sentir A dor da diferença Deixa alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor ao amor De quem te ama É inevitável te amar, sim Todas vezes digo não, mas lá no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Te tento esquecer lá dentro do coração Fica surto Fica mudo Fica cego E aqui ó Alguém me falou E você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso te saber Se foi mesmo você Quem mandou a visão Mas alguém me falou Sei Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou a visão Porque se for verdade, amor Eu preciso partir Sei que não acontece o fim Nesta solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou desistir Essa solidão Do amor Para o meu coração Para o meu coração Marazú Marazú Quero mandar um abraço pro Dr. Simei Lá de Campo Grande Alô Dr. Simei Tamo junto Ele sempre ajuda os músicos Já foi músico da banda Marazú É mesmo aqui Dr. Simei Qualquer dia eu quero encontrar o senhor Pra gente fazer uma moda junto Não Ah é Qualquer dia que o senhor estiver na AMP Me convide que eu vou lá Né maestro Marcos Quem não sabe Marquinhos É nosso Presidente Não é o Bolsonaro Mas é o Marquinhos Junta que é o Marquinhos Bora lá Sembora sim Meu bem Isso é pra você Quando acordei pela manhã Sentei o perfume que amou For muito tempo eu não senti Olhei depressa ao meu redor E abalbei o seu lugar E nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sonho bom Chorei ao ver toda a cama Tanto amor Tanta doçura Com o seu perfume na guia Acreditei estar ali Sua presença te perdura E de repente vi Você sair Com a toalha do seu corpo E se agarrar em mim Como nos céus Temos de amor Dolor Nada mais sei de nós Porque movemos Abraçando-se o desejo E de repente vi Na doação total Perdi as loucuras Desses seus beijos Alô Tivilmar Beijo pro senhor A tarde nos surpreendeu E no delírio crescente Vem um pouco mais do que vou Senhor Marilva Porque o amor Que te avisa E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E nesse fogo da paixão Tivemos 24 horas Sem sair de nossa altura Mas o prazer nunca parou Nem o nosso grande amor Todos os dias se ignoram E de repente vi Você sair Com a toalha do seu corpo E se agarrar em mim Como nos céus Temos de amor com outros Nada mais sei de nós Porque morremos Abraçando-se o desejo Da doação total E perdido Nas loucuras Desses meus E se agarrar em mim Lindo demais Essa que eu quero oferecer Pro Vilmar Lopes Que a gente cantava A Glaucia tá rindo ali Vilmar Lopes Essa música É a sua música Que você canta ela Que fica top A gente cantava junto Mas ele me abandonou Aí eu comecei a cantar solo Depois entrei na banda briga Já faz 15 anos 13 anos Ou 15 Ou 15 Que eu tô com o Marquinho Bora lá Mais do que um casamento Marquinho Já é pai e filho Já Não é briga Mas nós é amigos Opa Onde ela voltou A me procurar Medio de joelhos O meu perão Vi os teus olhos lindos O planto rolar Mas eu disse não Vem de não Por Deus Eu quis perdoá-la Mas não fui capaz Da boca pra fora Eu perdoaria Mas meu coração Jamais Como eu poderia Perdoar aquela Que em minha vida Só me maltratou Como eu poderia Arrancar a mágoa Do meu coração Que ela Ela enganou Ela enganou Orando por dentro Sorrindo por fora Eu mandei embora Meu antigo amor Quando ela saiu Quando ela saiu Eu fechei a porta Beijei seu retrato E chorei de dor Segura o pau Limpa pra terra E essa aqui ó Assim Não vejo a hora De acabar o dia E pra você Poder voltar Sentir essa paixão Tão incontrolável Onde o amor É a saída Nasce em mim Nasce em mim Encosta o meu peito Por sobre o seu E o seu Descubre o sabor Tão incontrolável Eu quero estragar O seu Deus Amo você Eita nós Amo você Eita nós Bom demais Alô Grauça Vem falar mais patrocínio aqui pra gente Gente, avisando Que quem ainda não fez a doação Que faça O número tá aí Só ligar A gente passa umas contas As contas Pra vocês mandarem Pra gente fazer a doação Beleza? Grauça Tá aí A limpadinha No microfone E pode falar Vamos lá Vamos agradecer O Fábio Morcego Cuxixas Bir Coronel Santana A professora Verinha Doutor Tales Mendes O Celcia Simara Irã de Secredi A Tatinha O Rissele A Laís O Douglas Roubalinho Fredson Freitas Doutor Walter Gama Barzinho Oriental Chapadão do Sul Solange do Carle Bir Marinho Escritório Regional Engenheiro Edson Gama A Três Super Tássio Doutor Cimei Marquim Por gentileza Vamos agradecer Também aqui O Lucas dos Anjos Colaborando A Johnny Da Dona Onça Ó Um abraço Pra Johnny Pra Dara Pra Daphne Pra Diana Pra Maria Fernanda Pra Maria Fernanda Rossi Que eu sei que tá lá também Pro Carlos Pra todo mundo lá Manel Vídeo Flávio Cury Divina Beleza Semi-Jóis de Qualidade Com garantia Nossa amiga Jusceni E nossa amiga Doutora Giúlia Machado Doutora Raquel Cruz E a da Alberto Scarini Raquel Daqui a pouquinho A Ilane vai cantar Sua música Amiga A gente não esqueceu Tá A Johnny E a sua também Mas assim Daqui a pouquinho Que aí o povo já tá no grau Aí Nossa senhora É só gritar Nossa Agradecer o Macaúba Lá da rodoviária O João Alexandre A Linda A Fernanda O doutor Francis Neife Doutora Mayra Rebeca Jéssica Gente Agradecer a todos vocês A Laninha já vai cantar? Nossa Agora Vamos lá Vamos pra mais uma parte da live Gente Peça músicas Porque agora Calma Ela vai entrar Ela Minha musa Aqui de Paranaíba Ilane Minha amiga Talentosa Vai dar o show Pra vocês Nosso amigo Rodriguinho Vai dar uma descansadinha Daqui a pouquinho Ele volta Ou não E Laninha Agora Vai pegar o comando É isso aí gente Nossa Tô muito feliz De estar aqui Primeiramente Eu queria agradecer A Dona Onça A blusinha Amei Viu Adorei Queria agradecer A Glaucia Também Que fez a maquiagem Em mim Que é um anjo Eu queria Agradecer A todo mundo Que nos Ah Ah Eu queria mandar um beijo Pra minha comade Alana Ei Alana Eu Isso Pro Bernardo Ai Eu queria E pro Denis Pra esposa dele Né É isso aí Então se bora De modo Vamos amor Se bora sim Nesse sexta-feira Se bora sim De novo De sei aonde Seu bora Meu dia eu te chovei Não Sei lá se eu Não aguentar Ficar sem beber Ficar sem ligar Ficar sem chorar Ah 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 E o que? Aí eu bebo E fico todo Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Faz tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu bebo E fico todo Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Eu acho tudo Só não esqueço Seu telefone Ai eu ligo 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 Não me atende Eu só Brico 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 Ai eu ligo 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 Não me atende Eu só Brico Brico Ei! Alô, Ju! Sei que cê tá aí, mulher! Se para a senha, hein? Na sexta-feira de novo, já sei aonde cê vai É dia de chope em dobro, sei lá se eu vou tentar Ficar sem beber, ficar sem ligar, ficar sem... Aí eu bebo e fico todo, lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico todo, lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico todo, lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico todo, lembro de nada, nem do meu nome Pátila, que eu sei que tá lá, que está de olho. A Lucinda, Lucinda te ama, hein? É isso aí. Ah, Puc Leitinho, da Love Story, é isso aí. A Império, nossa, a Império. Já bebi toda já. Se for assim. E o teu filho é impregnado na minha roupa. Só ficou o resto do seu beijo na minha boca. Você deu cor do coração, pisou na boca. A minha saudade já tinha tomado o mundo na vida. Mas desandou com a sua ligação perdida. Ah, 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 ah. Eu tô coragem pra dizer não. Deve ninguém para ir no seu colchão. Chego a apaixonar, ganhar, rependido. Amar por dança, a vida tem juízo. Eu tô coragem pra dizer não. Deve ninguém para ir no seu colchão. Chego a apaixonar, ganhar, rependido. Amar por dança, a vida tem juízo. Só me dá por juízo. Se for igual a apaixonar, só beijo na minha boca. Você deu cor do coração, pisou na boca. A minha saudade já tinha tomado o mundo na vida. Mas desandou com a sua ligação perdida. Ah, 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 ah. Eu tô coragem pra dizer que não. Deve ninguém para ir no seu colchão. Chego a apaixonar, ganhar, rependido. Amar por dança, a vida tem juízo. Eu tô coragem pra dizer que não. Deve ninguém para ir no seu colchão. Chego a apaixonar, ganhar, rependido. Amar por não sorrir a prejuízo, só me dá prejuízo Chego apaixonado, sonhado e perdido Amar por não sorrir a prejuízo, tanto coragem pra te interromper Bebe-lhe que parei no seu colchão Chego apaixonado, sonhado e perdido Amar por não sorrir a prejuízo, só me dá prejuízo Ei, só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É isso aí, hein? Ei, Glaucia, você vai falar mais alguma coisa aqui, minha amiga? Não? Simbora mais, então Eu vou de modão agora, hein? Eu vou cantar modão agora, hein? Simbora simbora Eu não me disse que era eu O que ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E me trocura Nos seus abraços recorrentei E agora? Carô coroa, meu amigo, vamos jogar É tudo, nada precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém Carô coroa, meu amigo, vamos jogar Tirem seus olhos Tirem seus olhos os meus Eu não quero me apaixonar E se amei E se amei O adeus Deixou esse medo de amar Eu já me amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se apega demais E se de ouvir a razão Não olha assim Você é linda demais Tem cada dia que o homem propõe Não olha assim O mundo que até são cartão Te aderece meu coração E só diz que te perca Brigue comigo mais um Eu morreria sem você Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo mais um Eu não conseguiria te acerter Sem seus carinhos sei que vou chorar Brigue comigo mais um Você já pensa mais depois da conta Diz que agora não devolta Nossa lua vai acabar Desculpa, não merece esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço amor não vai o quê? Brigue comigo mais um Eu não conseguiria te esquecer Sem seus carinhos sei que vou chorar Brigue comigo mais um Eu não conseguiria te acerter Eu não conseguiria te acerter Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo mais um Eu não conseguiria te acerter Eu não conseguiria te acerter Eu não conseguiria te acerter Ô meus amigas um beijo Johnny um beijo Adorei A Dona Onça Para quem não conhece a loja Da Dona Onça ainda Gente Só coisa linda Ela está chique demais Um beijo Verdade Verdade A Johnny é top 100% Só coisa boa Quem não conhece vai lá Tem no Facebook Dona Onça Está o endereço atualizado Que ela mudou agora E ela vai te atender muito bem E tem muita coisa boa Meninas Muita modinha Vamos lá Manel Vídeo Um abraço Manel Vídeo Flávio Cury Divina Beleza Semi Joias De qualidade com garantia Da nossa amiga Jusceni Elayne Jusceni E doutora Giúlia Doutora Raquel Cruz E minha amiga Dalberto Escarinha Dalberto Daqui a pouco Vai sair a música Hein Raquel Daqui a pouquinho É Bardo Macaúba Lá na rodoviária João Alexandre Linda Fernanda Sapataria Santa Terezinha Da Kane O Lucas dos Anjos Também patrocinando Doutor Cimei O A3 Super O Tássio Engenheiro Edson Gama Marinho Do Escritório Regional Quem Marcelo Produções Muito bem Pra esposa dele também Ah é Ficou montando os aparelhos Até a tarde Ixi A casa dele caiu Coitado Não gente Manda um beijo pra ela Obrigado pela paciência Viu amiga Rodrigo Rodrigo Como é que fala o nome lá Do bar fino Barzinho Oriental Chapadão do Sul Solange Da Calibir De Calibir De Calibir Sola Nossa Um abraço pra Sola Doutor Walter Gama Fredson Freitas Vamos de música galera Cadê a Laninha? Ah Rodriguinho? Ele voltou Ele voltou Vamos dar uma limpadinha Pra gente Poder cantar Vamos lá sim Quero mandar um abraço pra todo mundo de novo Agradecendo a Lobo Stories Que cedeu espaço aqui Meu amigo Cleitinho Meu amigo Lobo Precisou de roupa masculina Da hora É Lobo Stories Relógios Que mais Vini? Relógios Shorts Camiseta Cinto Da hora também Calças Tem um short da hora também Calvin Ah tem até cueca Ah moleque Que nóis Alô Cleitinho Segura Se bora sim então Vamos fazer esse modão assim Não me deixe fora da sua tina No fim de semana Escute o telefone Não fuja de mim Me vende uma desculpa Pros seus pais E vai na casa de um amigo Ou coisa assim E eu já pensei Num programa Pra gente sair Eu só pedi outro beijo Na mão Tá no seu coração Já tem as entradas De uma matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai A um lugar Matar o desejo De te amar Felicidade E outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir Na sua Minha Natural E que seus pais Não levem a mal Eu quero até você Pra mim Eu quero até você Pra mim Não me deixe fora da sua agenda No fim de semana Não fuja de mim Alô Bernardo Papai te ama muito Pede uma desculpa Pros seus pais Que vai na casa de um amigo Ou coisa assim E eu já pensei Num programa Pra gente sair Eu só pedi outro beijo Na mão Tá no seu coração Já tem as entradas De uma matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai A um lugar Matar o desejo De te amar Felicidade E outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir Na sua Amiga Natural E que seus pais Não levem a mal Eu quero até você Pra mim Assim Pra mim Assim Oh Oh Eu quero até você Pra mim Assim Pra mim Assim Oh Eu quero até você Pra mim Alô amor Tô te ligando De um orelhão Dá um barulho Uma confusão Mas não preciso Estão te falar Depois Nascei Eu te esperando No mesmo lugar Hoje estou louco Pra te encontrar Pra outra noite De aventura Hoje eu fiz Amar por brincadeira E a cadeia Apaixonando Meu amor Eu me enredo a você Hoje estou te amando Você deixou em mim Uma saudade Com seu jeito De fazer Paixão Você fez maravilhas Loucuras Do meu coração Um beijo Um beijo Pra você Não posso demorar Tô numa ligação Tô numa ligação Mudana Gente pra ligar Um beijo Pra você Não posso demorar Tô numa ligação Mudana Vem convindo Me encontrar Eu tô louco Pra te amar Vem convindo Me encontrar Alô, amor Alô, amor Alô, alô Alô, Nath Oh, meu bem Lindo demais, hein Maestro Dignaivos Vamos trocando Estilo e vem assim Vai, vai Alô, Ana Escuta aí, meu bem Não posso mais ver Aqui de seladinho Por isso Colo meu ouvido No radinho De pirar Pra sintonizar Sozinha Toma aí A zona inteira A ilha Doutor Tales Se eu susto meus olhos Se ociaga minha boca Me enche de luz Alô, Fran Sou de feiraia Descansa os meus olhos Se ociaga minha boca Me enche de luz Oh, 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 oh Sou de feraíra Descanso os meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sou de feraíra Descanso os meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você me amar Eu te amo, eu te adoro Deus quero bem Sai do chão e vem Vou pedir pra você me amar Eu vou pedir pra você ficar Eu te amo, eu te adoro Meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo e pra te ver cantando Toda a gente ama Nome sem dinheiro Só se quer amar, se quer amar Se quer amar de jeito ou maneiro Eu quero dinheiro, eu quero Vou sincero, isso que eu espero E o teu mundo inteiro Eu quero dinheiro, eu só quero amar Te espero para ver se você vem Não te troca nessa vida por ninguém Porque eu te amo, eu te adoro Eu te quero bem Joga a mão pra cima e vem Acontece que na vida a gente tem Você queria ser amado Você queria ser amado por alguém Porque eu te amo, eu te adoro Meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Toda a gente ama Sem dinheiro Se quer amar, se quer amar Eu quero dinheiro, eu quero Adoro sincero Isso é que eu espero Gritar a mão de Deus Não quero dinheiro Eu só quero amar Lindo demais, gente Nossa senhora Que live boa Quanto tempo de duração já tem a live aí, Dêner? Uma hora e meia É isso aí A gente vai fazer mais algumas músicas Porque já tá quase encerrando o tempo Determinado pra fazer as lives Então vamos fazer mais umas, hein, Marquinho? É isso Tchau 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 Pessoal do Chapadão Rosana Camargo Suas amigas Beijo pra você Amor Alana Olha que massa Rock Simbara Simbara Vini Vini E ela dormiu O calor dos meus braços Eu acordei sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Deixei de dizer Vamos fazer a doação, hein? Pode doar Doa, doa, doa Nunca cair Nas suas armadilhas de amor Sai do chão e vem Naquele amor Da sua Da sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira A noite inteira E vem a ser de amor Da sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Mais um Marquinho Com vocês Cerveja inteira E não mandarei Cinza de rosa Vem, vem Vem te encontrar Os nossos segredos No tempo atrás Percei em te dizer Onde vai cair As suas armadilhas de amor Eu quero escutar Parabéns Com o salmão do sul Todo mundo saindo do chão Daquele amor E a sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira A noite inteira E naquele amor Da sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira A noite inteira A noite inteira Fala Marquinho Fala Marquinho Fala Marquinho A Valsira Tá lá na Tá na Bélgica Alô Valsira Alô Moca Beijo pra vocês Aí na Bélgica Obrigado por estar assistindo Aí Val Tava vendo um vídeo lá Que o seu filho postou Né Moca Em cima do trator Em cima do trator Levantando a válvula Assim pra baixo Um beijo Amor Chegou a válvula O céu não brilha mais Se você ficou triste aqui A droga da neblina te saudar Recordação, tristeza, o peito em mar E neste mundo de certeza eu vou Chorando a dor, lembrando o amor E a palavra Saudade, soja o dia, madrugada, noite e grita Tenha sua companhia, vida não tem alegria Coração no peito, chora depois que ela foi embora Deus, nossa senhora Segura, Tainá! Bem-vindo e de saudade, perdeu a felicidade Na escuridão da vida, meu não tem claridade Traçagem planta na terra, brindando com a tristeza Deus conta a certeza Sozinho nesta cidade Quero mandar um abraço pro Dallas Fome Alô Fernandinho, alô Bruninha, tamo junto Dallas Fome de Paraná A noite é fria, solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Se você ficou triste aqui Daquiou a canibina, te saudar De coração, do peito e grita E nesse mundo de certeza eu vou chorando a dor Lembrando amor e amor Saudade, chora depois que ela foi embora Deus, nossa senhora Tá demais essa gloria Bem-vindo e saudade Perdeu a felicidade Da escuridão da vida, meu não tem claridade Traçagem planta na terra Brindando com a tristeza Deus conta a certeza Sozinho nesta cidade Eita nóis Ô Galcia Deixa eu dar uma limpadinha no microfone aqui pra você falar Aí a Laninha vai vir fazer mais umas pra vocês E depois eu volto pra finalizar nossa live Quero agradecer novamente todo mundo que doou E quem está doando ainda Depois a gente vai ver nosso WhatsApp, né Marquinhos? Pra ver quem ainda quis doar E pede doações aí, Glaucia Gente, vamos ajudar, hein? Vamos colaborar É, desse jeito É assim que funciona É, quarentena Ó, é quarentena Não é quarentona, hein? Não mistura as coisas, Rodrigo É, ó gente Depois vocês veem o modelito da Elaine Ela cortou a franja na quarentena Que as mulheres estão ficando tudo doidas, né? É, corta a franja Marilva de Jaú Tinha outra moça da Bélgica também, Rodrigo Mas agora eu perdi Patrícia Rissud Vai mandando Daiane Silva Daiane Silva Maiane Dudu Castelani Adriane de Paula Vanessa Alves Éder Ferreira Tainá Rezende Cristiana Echida Cristiana Echida Cristiana Echida Minha aluna Ah, você falou agora, ó Lembrei Paola Tainá Paola Tainá Minha amiga também Tava ali Mandando um beijo Mandando um abraço E tal Ligadinha É assim mesmo Se não for bem doido Não toco o barco Já posso falar? Pode Tá bom Qualquer coisa Você vai me sonando daí Eu fico daqui Você fica daí, hein Então tá bom Sabataria Santa Terezinha Da nossa amiga Keine Plínio Total Seguros Portoviso Doutor Ronaldo Doutor Amanda Pimenta Cris Da Farmaz Jair Fernandes Jair do Cap Henrique César Vereador Moretti Doutor Lincoln Pinhé Doutor Walter Afrancogo Semijóias Tiago da Matexul Delegada Doutora Cíntia Tonzinho Da Ancar Escritório de Contabilidade De Paranaíba Márcio Fábio Morcego Coxi Xabir Coronel Santana Professor Professora Verinha Doutor Tales Mendes Celci Simara O Ivan do Cicrede A Tatinha O Rissele A Laís Ô Tatinha É porque só tá Tatinha Instituto Cacelan Doutor Paulo Cacelani Doutora Cristiane Também, né Doutor Produções Doutor Produções Douglas Roubalinho Predson Preitas Doutor Walter Gama Barzinho Oriental Chapadão do Sul Solange Da Caliber De Caliber Vinicinho Lola Molusco Mas é cada aprovação que eu tô tendo que falar, hein, gente? Marinho do Escritório Regional Engenheiro Edson Gama A3 Super Se você começar a tocar, Marcos, você sabe que eu não tenho muita ideia, eu começo a acompanhar A3 Super Tássio A3 Super Tássio Doutor Cimei O Lucas dos Anjos A nossa amiga Johnny Que tá patrocinando Minha amiga Elayne Johnny Da Dona Onça Beijo Amiga Galera que tá aí É todo mundo ligado Mano, é o vídeo O Flávio Cury A doutora Raquel Ah, você vai cantar? Raquel Doutora Raquel Cruz Adalberto Scari Ó Pode estramelar um aí Que a Elayne vai cantar a música de vocês Êêêê Agora o pau vai pegar de quina, hein, Raquel? Vem, Laninha Minha amiga Eu vou ter que ler, né? Mas vai sair a sua música, hein? Em nome daquele show Porque a gente, né, tomou junto lá, viu? Fecha a porta devagar Eu não quero ver você sair Solte as asas pra voar Nada mais me prende aqui Asa, mas a paixão Arrebenta se você quiser Vou levar seu coração O amor de outra mulher Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar E o quê? Só quero te dizer Ninguém te amou e vai te amar assim Você bem certo vai virar de mim Em cada boca que você beijou É essa, como você sabe É isso aí É isso aí Não vou deixar de tomar Não vou deixar de dormir Não, tu me fez Não vou deixar de pensar Meuorious Não vou deixar de pensar Quem fez Ou deixa de se sentir É isso aí Que é boa demais Muito bem Tá claro Então tá Música Senta com ela, ainda gosto dela, voltou a falar com ela, não fez nada do que prometeu. Faz assim, primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem, você é o terceiro que me perdeu. Faz assim, primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem, você é o terceiro que me perdeu. É bem melhor falar a verdade do que depois se arrepender. Tão espalhando por aí, mas eu quero ouvir de você Quem precisa falar, tô vendo sua cara te assustar Tá com medo de te conhecer Você tá com ela, ainda gosta dela Voltou a falar com ela, não fez nada do que me prometer Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar, vida homem Você é o terceiro que me fez Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar, vida homem Você é o terceiro que me fez Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar, vida homem Você é o terceiro que me fez Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar, vida homem Você é o terceiro que me fez Yeah, yeah, yeah Primeiro lugar você some Segundo lugar, vida homem Você é o terceiro que me fez É bem melhor Valeu, doutor Fernando Fernando Castro Oh, muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe, que te dei dobro É isso aí O que mais, meu maestro? Que mais, meu maestro? Simbora sim Ajuda do meu maestro, hein Pele macia Toda morada Esse seu jeito Me deixa doente Pelo menos assim Nesse vai e vem Eu achei tudo em gozo Não é diferente Esse sorriso De ser carente Doente Quero ser seu bem Quando eu beijar seu amor Vou viajar no céu Um abraço Quero te prender Quero amar você Oh, oh, oh E o quê? Mas é assim que eu te desejo Sozinho no quarto No sonho te vejo Matando a minha Tentade de amar Esse seu jeito Gostoso É que mexe comigo Me dá seu carinho Me dá seu abrigo No dia de mim O desejo de amar Simbora sim Simbora sim O desejo de amar O desejo de amar A luz que brilha O desejo de amar O desejo de amar O desejo de amar No pai ouve É banana Boa Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem Eu te busco Um abraço pra Dora e Ana Paula de Goiânia Vai encerrar no Instagram, mas quem quiser vai continuar no... No cantor Rodrigo Nunes do YouTube, é isso aí Então tá, eu vou ter que ler aqui uma música, pelo menos o refrãozinho, né? Pecar de amor Espera só um minutinho aqui, deixa eu me achar É porque é uma amiga muito especial, né? Não precisa não, amiga, nós vamos... Simbora assim, só o refrãozinho da Pagione, porque ela pediu, tá? Eu não sabia a música, mas vamos fazer um refrãozinho aqui Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vai esquecer de tudo É bem melhor que eu vá, pra não te ver chorar, pra mim é um absurdo Pra que se machucar, pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou me enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas, com final feliz, que você tanto faz, amor Se certo ou errado, paga consequências, posso ser julgada No meu pecado de amor Oh, amiga, eu fiquei te devendo essa, mas eu cantei pelo menos o refrãozinho, hein? É isso aí Bom demais E esse mais, Júnior? Rodrigo Nunes? Não, meu amigo, vem cá, não fica bravo, não Mas é amigo de banda Mas é mais, irmão É meu cumpade Deixa eu limpar aqui Deixa eu limpar Obrigado, Sebas Oi, Elaine Sanz, valeu Muito obrigado Olha o Laurão, o Laurão tá passando lá Eu encerrei no Instagram agora pra ver aqui O pessoal mandando no meu WhatsApp Alô, cumpade, valeu Pô, vou te assistir, já deixei meu like Ah, obrigado, meu cumpade, tamo junto Rosana, minha comade, te amo Tamo junto Continua assistindo no YouTube aí, viu? Deixa eu ver mais aqui Lobo Storms Ah, tá É pra mandar um abraço E um salve pra primata Viu? Do Felipe O Felipe faz a arte nossa Alô, Vitinho Ó, aí sim, hein, Vitinho Manda um abraço pra mim Vitinho e Alexandre Tá assistindo Tamo junto Alô, Vitinho Alexandre Tamo junto, viu? Tamo junto, meus irmãozinhos Vitinho, tô careca Sabia disso, né? Gente, eu vou mostrar a novidade pra vocês Que eu cantei de boné até agora, né? Mas eu fiz um corte muito joo Pode tirar, Marquinhos? Não? Olha só Você tá rindo do que, Lula Molusco? Que que você tá rindo, Vini e Lula Molusco? Ah, beleza Ó, quem conhece Pera aí Quem conhece Quem conhece O Marquinho Glove Os Glovão Glovão Marquinho do Glovão Tamo junto Final de live é isso aqui mesmo, gente É alegria e tudo Denner, muito obrigado, viu? Por ter ajudado a gente aí Agora falando sério, né? A gente deixa brincadeira de lado Muito obrigado mesmo Por ter ficado até agora com a gente Ajudando aí E a terceira junto já Não fazer muito mais Agora vai ficar só o produtor nosso mesmo Ele acabou de falar ali agora, né, Denner? Muito obrigado Lana Sanz Seba, Christianinha Sabe que você mora no meu coração Glaucias Você vai dar as suas palavras daqui a pouquinho, né? Deixa eu continuar pra ver aqui Alô, tio Vilmar Mandou um WhatsApp aqui falando Muito obrigado pela música Alô, tio Vilmar Tamo junto Tamo na live Vai no YouTube Mandar um abraço pro Vinícius Souza Ah, vamos fazer a música dele Do Vinícius Souza Vai passar mal Pra quem? Leonardo Henrique É isso aí Alô, Vitinho Vitinho Tamo junto Tô aqui Eu quero mandar um abraço pro doutor Henrique Salgueiro Alô, Henrique Tá no YouTube Canal do Rodrigo Nunes Cantor Rodrigo Nunes Escuta aí, doutor Henrique E vamos fazer pra você A boate azul Ele quer escutar a boate azul Vamos fazer agora Vai no YouTube aí Agora, agora Beleza Ele vai fazer uma doação também Acabou de falar Não falou quanto Doutor Francis Acabou de mandar Ó aqui, ó Tá vendo, Marquinhos Alô, Francis Tamo junto Obrigado Deus te abençoe, viu? Tem mais gente Gente, eu tenho que agradecer aqui Porque Tem que falar Cleitinho Da Love Store Sem palavras, né, cara? Muito obrigado Ó, Rodriguinho Investe Lobo Store Cê sabe disso Tamo junto Lobo, tamo junto, viu? Nara, minha prima Um beijão pra você Tá bom? Quem mais aqui? Alô, Renatinho Um abraço Plino Cortez Muito obrigado Alô, lá Alô Laiara Machado Olá, Laiara Tá tocando aí no barzinho, né? Um abraço pra você, viu? Beijão Deixa eu ver aqui mais gente Aqui o Dudu Dudu Produções É isso aí Vamos ver aqui Aê, Henrique O Henrique falou que já tá Tá ligadinho aqui, ó Vamos mandar pra você Pera aí que eu vou mandar O Esleine Um beijo pra comadre da Sebas O Esleine É isso aí Meu irmão Meu irmão Mãe Te amo Mãe, tia Te amo Meu irmão Tá aqui também Já toquei, meu irmão Sonifera Ilha Pra Cris Já toquei Oi Sonifera Ilha Toquei Sonifera Ilha Já toquei Deixa eu ver aqui Aí sim Agora vamos lá Ô Marcelo Você tava pelo Facebook Depois você vem desligar aqui Que nós não dá conta de desligar isso não, né, Dene? Tô brincando Gente Então vamos fazer boate azul pro Dr. Henrique Agora Segura aqui, Dene Vamos lá Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Vou tirar o boné A vira zona sul Eu tô careca Pra quem não sabe, gente Ó A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Da boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Lula Balusco, meu parceiro Os gigantes Da vida noturna Se for a dor Sem mané Eu não aguento não E A dama da noite Que estava comigo Também foi embora Alô, Henrique Salgueira Deixaram-se as portas Sozinhos de novo Tive que sair E o quê? E sair de que jeito Se deixei o rumo Para onde vou Muito vagamente Alô, Lauro Mais de oriental Lêutia Tamo junto Aqui na zona sul Eu perdi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Sabe uma Mais antiga Essa eu quero oferecer Para o meu sogro Anivaldo Escuta daí Minha sogra Luceir Castelo de amor Bora sim No lugar longe Bem longe Lá no alto Da colina Onde vejo a imensidão E as belezas Que fascinam Ali eu quero morar Juntinho Juntinho Com minha flor Ali quero construir O nosso Castelo de amor Quando o dia Nossos sonhos Tornarem Realidades Unidos Então seremos Em plena Felicidade Então nós cantaremos Louvores ao Criador Será mesmo um paraíso O nosso Castelo de amor Vamos lá Vamos fazer uma Marquinhos Estão pedindo aqui Alô Vitinho Vai essa aqui pra você Viu Essa daqui Vamos lá Eu tô rindo Mas é desespero Tô mais perdido Que cego Em tiroteio Rodando as vidas Ô melo de voltar Pra casa Olha que faz No passageiro Umas garrafas E a saudade Eu tô Ebolando na rua Eu pego Uma bomba Madrugada comigo Chato chorando O que toca Na barra Vai ficar Parando o sinal Vai ser O sinal De E o que? Três batidas O meu frio Quando Friar um batido Amor Bem lembreu De seu grande Mesmo Mas foi O grande amor Da minha vida Três batidas Do meu vidro Quando Vieram O bandido Falou Perdeu Eu disse Eu perdi mesmo Mas foi O grande amor Da minha vida Olha Volta E deixa As filhas Simbora sim E vai cantando Tchau Alô Laurão Vamos junto Meu irmão Eu tô Enrolando na rua Bebendo Uma por uma Madrugada Eu convido Seis fatos Orando Tudo Que toca No mar Parei No sinal Amor Vai ser O sinal Do milho Feliz Batidas Do meu vidro Quando Friar um batido Falou Perdeu Eu disse Eu perdi Mesmo Vai ser O grande amor Da minha vida Três Batidas Do meu vidro Vieram O bandido Falou Perdeu Eu disse Eu perdi Mesmo Mas foi O grande amor Da minha vida Só levo Para me Deixar As bebidas Eu perdi Mandar um abraço Para o meu amigo Jair Ducap Valeu Jajá Pelo padrocino Jair Fernandes Do esporte Viu gente Jair Fernandes Do esporte Peraí Quero mandar um abraço Também Para a galera Da Algar Franquias Gustavo E Cássio Peraí Mandar um abraço Para a galera Da Algar Franquias Gustavo E Cássio E os vendedores Alô Meu primo Nano Tamo junto Um abraço Daí Viu É Tamo junto Tamo junto Gente Ó Quem sabe Ó Meu filho Tá pedindo uma música Meu filho Tá pedindo uma música Faz um lá A galinha pintadinha E o galo carijó A galinha usa saia E o galo paleta De novo assim A galinha pintadinha E o galo carijó A galinha usa saia E o galo Mais um pedaço A galinha pintadinha E o galo carijó Filho Papai te ama Demais 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 Você é minha vida Meu filho Te amo Amor Te amo Eliane Eliane E você E você pode chorar Há uma luz No túnel Dos desesperados Há um caso No porto Pra quem precisa Chegar Eu tô na lanterna Vai Nuno Dos afogados Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Uma noite longa Numa vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar E são tantas coisas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sei me virar Toda lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Uma noite longa Uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar E são tantas coisas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sei me virar Toda lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Alô Henrique Tamo junto Tô aqui ó Gente Eu não posso deixar o celular Porque agora O pessoal tá mandando mensagem Aqui pedindo Gente Quem quiser doar Ainda dá tempo Né Marquinho O celular do Marquinho No meu Marquinho Você quer olhar no seu celular Ver se tem alguma doação Quer olhar aí Cadê o seu celular Pra olhar aqui Porque o meu já olhei Tinha duas doações A gente já falou E fazer mais umas aqui Pra gente encerrar Porque a gente tem horário Pra encerrar A live Né O Vinicius Vinicius House Não Vai encerrar A hora que eu quiser Não Tô brincando Tô brincando Vá lá Vá lá Vá lá Viu aí Marquinho Não Seu celular Se não se apontar Denner O celular do Marquinho Não tá aí não Bom Se tiver alguma doação Então depois você agradece Pelo Ah tá aí Então dá uma olhadinha Rapidinho É isso aí Vamos andar Vamos andar Henrique Vamos lá Vamos lá gente Vamos tocar Coloca na capinha aí Denner Fazendo favor Gente vou parar um pouquinho Desse Desse celular agora Porque eu vou fazer A Glaucia Vem falar dos patrocinadores A Ilane faz mais duas A Glaucia volta Fala aos patrocinadores Eu encerro com duas E a gente encerra a live Tá gente Precisa ir no banheiro Vinicius Então tá bom Vai lá Lula Molusco E Vamos lá Vamos continuar a live aí Glaucia Cadê o paninho Pra gente limpar aqui Isso Ué mas que que é Isso gente Oxe Maria Então Aqui ó Glaucia Tá na sua mão Faça aí suas honrarias Que depois você volta Pra encerrar Tá bom Muito obrigado Viu querida A gente não pode se abraçar Por causa da pandemia Mas abraço de coração Tá dado Tá bom Obrigado Ah Vamos dar uma melhorada Vamos dar uma melhorada Galera Vamos dar uma geral Aqui nos patrocinadores Sapataria Santa Terezinha Da Keny Plínio Total Seguros Ordovizio Doutor Ronaldo Doutora Amanda Pimenta Cris da Farmaz Jair Fernandes Jair do Cap Henrique César Vereador Moretti Doutor Lincoln Pinhe Doutor Walter Fran Cogo Da Semi Joias Tiago da Matexu Delegada Doutora Cíntia Tonzinho da Ancar Escritório de Contabilidade Varanaiba do Márcio O Fábio Morcego O Cuxi Chasvir Coronel Santana Professora Verinha Doutor Tales Mendes Celso e Silmara Irã Cicrede Tatinha Rissele e Laís Douglas Rubalinho Fredson Freitas Doutor Walter Gama Barzinho Oriental Chapadão do Sul Solange e Carl Bir Marinho Escritório Regional Engenheira Edição Gama A Três Super O Tássio Doutor Cimei O Lucas dos Anos A Dione da Dona Onça Muito obrigada Dione, Dara Diana Daphne Carlos Manel Vídio Flávio Cury Divina Beleza Semi Joias de Qualidade Com Garantia Da Jusceni E Doutora Giulia A Doutora Raquel Cruz E a Daberto Escarim E o Bar da Rodoviária João Alexandre Macaúba Linda Fernanda E o Doutor Francis Neyfe Doutora Mayra A Rebeca E a Jéssica E aí, galerinha Quem é o próximo? Laninha? Laninha Luz da passarela Que lá vem ela Se embora, hein, amiga? Se embora Vamos fazer uma pitch Então, hein Ai, ai, ai Te vejo errando Isso não é pecado É certo quando faz outra pessoa sangrar Te vejo sonhando E isso dá medo Perdido no mundo Que não dá para entrar Você está saindo da minha vida Me parece que vai demorar Se não só vai voltar ao menos Mãe de notícia Se acha que o seu mundo Tudo vai ser fechado Tô aproveitando cada segundo Antes que isso aqui Tire uma tragédia E não adianta nem me procurar Em outros chimbis, outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Não adianta nem me procurar Em outros chimbis, outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Você está sempre indo e vindo Tudo Dessa vez eu já vesti minha amadora E mesmo que nada funcione Sim, eu estarei de pé De que cheguei Depois você me vê Vem me achar Não adianta nem me procurar Não adianta nem me procurar Em outros chimbis, outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Não adianta nem me procurar Não adianta nem me procurar Em outros chimbis, outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Só por hoje não quero mexer Só por hoje não vou tomar Não adianta nem de você Sente chorar perdidas Que não se fecham Se curar Sou vestido É seu amador E vai passar Ê Então a gente vai deixar Nossa saideira, hein? Bom demais, hein, gente? Uma boa noite Foi bom demais estar com vocês, hein? Simbora sim, então De saideira, hein? Tá de novo Como essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer Que eu te trouxe Outra vez Será uma grande amizade Pra você Isso é amor Mas pra isso Não passa de um plano B Se não pegar Ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Vem para desistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei E eu vou sobreviver Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falando De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Pra você Isso é amor Mas pra isso Não passa de um plano B Se não pegar Ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Supera Vem para desistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei E eu vou sobreviver Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Eu Supera É isso aí Rodrigo Quer falar mais alguma coisa? Vem cá Rodrigo Nunes Simbora A Glaucia Ô Glaucia Vem aqui Vem cá Vem cá Vem cá Fazer seus Agradecimentos Não pegar coronavírus Bom, quero agradecer a vocês Relâneo, Marcos, Rodriguinho Pessoal que tá aqui trabalhando Pela oportunidade Foi uma delícia estar com vocês Espero que eu tenha Que aí me deram Espero que eu tenha ajudado Agradecer a todo mundo A todos os patrocinadores A todo mundo que assistiu Participou Deixou seu comentário Pediu sua música Ô Rodrigo Será que você é desagradável Rodrigo Ô Rodrigo Ele não sintoniza Ele não sintoniza Ele não sintoniza Não adianta Mas é isso Quero agradecer a todo mundo Que participou Que participou Que ajudou É um momento delicado Na vida de todo mundo E vai passar Se Deus quiser Porém Vamos ajudar uns aos outros E não é só aqui Depois de tudo continua E é isso Gente Quero agradecer a oportunidade Me desculpa Se eu falei alguma abobrinha Porque eu falo mesmo Me desculpa E agradecer de coração Vocês Tá Você vai falar? Também te amo Não Sou de não Amiga Quer falar? Não 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 Eu só quero agradecer A oportunidade Do Rodrigo Nunes Ter deixado eu cantar Na live dele Quero agradecer Todo mundo Que está aqui Que são poucos Mas ajudou muito Esse menino Maravilhoso A esposa dele Te agradecer Porque você não é uma amiga Você é um anjo Na minha vida É isso aí E é isso aí E é isso aí gente Fica com Deus Tá Tudo de bom Pra todo mundo E é isso aí Rodrigo Você vai falar Alguma coisa Ou você vai deixar Eu falando aqui Vem Rodrigo Vem cantar aqui Vem Pera aí Deixa eu limpar Deixa eu limpar Gente um beijo Tá Gente eu estou respondendo Aqui o whatsapp Porque tem muitas Muitas pessoas Pedindo música E tal Gente não vai dar tempo A gente tem que encerrar aqui Entendeu Mas Só eu Só eu Só eu Só eu que sou lindo Vamos lá Opa Aí pronto Deixa eu Deixa eu colocar aqui Marquinhos Vamos fazer A nossa saideira Ah Pera aí Vamos fazer um raça negra E a nossa saideira Aí encerrou Tá bom Raça negra Cheia de mania de novo Quero mandar pro Xandim Xandim Segura aí Xandim Vamos para sim Alana Meu amor Te amo Vem 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 Cheia de mania Joga dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse jeitinho Faz o que quer de mim Combina o meu coração Meu peito sem saber o que fazer Quero te beijar Você não quer Não quer Então me acho De assegurar Essa barra Que é gostadinha Você Então me acho De assegurar Essa barra Que é gostadinha Você Se eu Se eu Nesta casa Quero ir no cinema Você não gosta Ele canta assim Vou botar o fim Vou te pegar a porta Vem cá Me ajude A assegurar Essa barra Que é gostadinha Você Cuidado com o celular Aí Vinícius Segura Essa barra Que é gostadinha Alana Aqui o Globo Lula Molusco Lula Molusco Tem uma música aqui que o pessoal pediu Mas eu ainda não sei É o salperazinho O apartamento é todo No porcelanato Suíte com hidro Completo em armários Procura sim alguém pra ocupar O espaço De brinde leva amor Luar de mel com tudo pago O apartamento é todo No porcelanato Vamos pra encerrar Gente, obrigado Por todo mundo que viu a live Que compartilhou Que ajudou Eu chorei demais Eu confio atrás Seu caso morri por ti E hoje eu não morro mal Sabe quando uma folha cai e nasceu Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada boca que a minha mão vou batir Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada boca que a minha mão vou batir Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu chorei demais Eu corri atrás Seu caso morri por ti E hoje eu não morro mal Sabe quando uma folha cai e nasceu Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém É, ai, ai Na cada boca que a minha boca põe a língua A cada boca que a minha mão vou batir Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Na cada boca que a minha boca põe a língua Na cada boca que a minha mão vou batir Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Obrigado meu Deus Obrigado Lobo Stories Obrigado Dallas Pub Cerveja Império Obrigado Obrigado Mestre Marquinho Obrigado Vinícius Nunes Obrigado Denner Obrigado meu Deus Valeu, tchau Obrigado 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 Obrigado. Obrigado.